Stag, 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 stag it up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly I don't know, I don't know, I'm trying to bring it to you Because it's very well done, it's very well done It's very well done, it's very cool, it's very cool It's this tractor here, it's a tractor-carreta How is that the name of it? Let's see if it's in the game there's a name It's going to be a spoiler for you in other videos, but it's not that, man It's going to be a new channel for you Here, it's a T116M Carrega everything, it's a cultura But the capacity is a little, it's 1.300 X33, I don't know, I don't know I don't know what this is, I don't know But let's go into it here You've heard the ronco, guys? Let's see if it's in 30% here, the sound of the game It's in 30% Mas se eu aumento na edição pra vocês e o som Não tem problema Olha aí, mano, parece que o motorzinho é álcool Olha aí Tá, vamos lá pras primeiras funções dele, galera Tecla 1 Abra a porta Que beleza 2 Abra o porta-mala, por assim dizer, o capô Né? Né? Vai se... Acho que é o capô, né, galera? Tá um motor aqui, mano Olha o motor tremendo Car... Deixa eu fazer uma coisa aqui, velho Ahn... Não é aqui Oh, caramba É mais pra frente Ligar o motor automaticamente Não Pronto Só pro motor ficar ligado Olha o motor tremendo, velho Falei pra vocês, galera Esse monte aqui é muito... Nossa, cara Muito bem feito, velho O motor chacoalhando com a vibração Tá Agora no 3 Abra essa porta 4 Não faz nada 5 Acende a luz 6 Não faz, só acende a luz 7 Ó, limpador Olha aí Que beleza 8 Faz nada 8, né? 9 Ah, 9 ele ergue a carretinha Se você, no caso, carregou madeira Algo do gênero Ele vai, né Despejar no chão Oh, verdade, cara Carregar madeira Essas coisas aqui, mano É bem útil Olha a velocidade máxima 20 km Isso aqui é legal Pra você que quer fazer uma... Deixa eu fechar essas coisas aqui Isso aqui é legal Pra você que quer fazer uma fazenda Onde só tem maquinário antigo Aí é muito massa Vamos colocar aqui alguma coisa nele Aí Trigo Pode ser Já encheu Agora deixa eu erguer Ó, vamos bugar tudo aqui, ó 9 Não descarrega, galera Ali, ó Não descarrega Realmente Não iria descarrega Ó, mano Olha o personagem do jogo Ele fica espremido ali dentro, velho Caramba Vamos chamar um pouco no interior dele Ó Eu tô com a seta ligada Ele acusa no painel, ó Ah, vai tirando Ó, a luz acende o painel também Caramba, velho Que massa Ó, quando dou luz alta Acende a coisinha da luz alta também Legal, galera Legal Um monte de cara Bem feito, cara Tratorzinho Simples pra caramba Mas bem feito E com... Ó, home Mano, até chegou flex, velho Deixa eu mostrar mais uma coisinha pra vocês aqui, ó Isso aqui eu nem sei o que dá pra engatar nisso aqui, galera Mas acho que força não vai ter não, cara Então eu nem vou engatar nada nele Ó, olha o lioeste aqui, ó Trabalhando perfeitamente, cara E isso eu acho muito legal Eita Foguete aqui, velho Vocês já sabem, né, mano Véspera de ano novo aí é muito foguete, cara Então, galera Vem o link pra download desse mod Vai estar aqui na descrição Eu achei bem legal, cara E vocês? Curtiram esse tratorzinho? Muito ou louco? Eu já vou descarregar ele aqui Descarregar aqui no chão Aqui, ó Aqui não é que dá pra ver, hein Ctrl E Olha aí Que beleza Descarrega no chão, velho Um tratorzinho muito, muito louco Então, é isso aí, galera O link pra download desse mod Vai estar aqui na descrição Então, é isso aí, galera Se você gostou, deixa seu like aí no vídeo Compartilha que você tem demais Gostando no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau, tchau